Hoje eu trouxe uma dica bem rápida para vocês, é com a função Bridge Edge Loop, que ajuda a criar uma ponte entre duas Edge Loops selecionadas. Mas essa função possibilita a gente fazer algumas modificações a mais que muita gente não sabe. Nós temos um objeto simples, composto de duas esferas, com um corte ali na Edge Loop. Eu já até selecionei aqui as duas Edge Loops, para a gente criar uma ponte. Com o Ctrl E, vamos acionar essa opção aqui, Bridge Edge Loop, para criar ali a ponte entre as duas Edge Loops. Beleza? Por padrão já vem esses parâmetros aqui. Mas a gente pode aumentar aqui o número de cortes também na ponte, tá? Vamos colocar 10 aqui. E também, com o Torcer, criando um efeito Twist aqui, olha que bacana. A gente também consegue estufar ali ao centro ou contrair ainda mais, tá? E também, com essa opção aqui, Smoothness, a gente consegue definir a suavização nas extremidades ou mais ali no centro. E um outro ponto legal também, nessa ferramenta, é aqui esses presets. A gente pode definir aqui uma outra forma de modificação. A gente colocar aqui, só vou aumentar aqui primeiro. A gente colocar aqui, por exemplo, em linear, a gente pode ver que a modificação é diferenciada, tá vendo? Vou mudar aqui para Shark, olha que bacana. Então, dependendo da nossa necessidade, vale a pena explorar aqui, né, essas fórmulas de modificação. Sem falar nas possibilidades do uso dessa ferramenta, né? E a Smooth, que é a mais utilizada. Essa foi mais uma dica rápida aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou trazer mais dicas assim, nesse formato. Se você curtiu, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito, clica aí e se inscreva para seguir todas as dicas aqui no canal. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus